O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odonto Sesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto, em solenidade, com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odonto Sesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes e escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. O que há de bom aí por dentro, o seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer, ou mesmo ser Salesiano e ser o seu melhor a cada dia... Colégio Salesiano. Lições pra vida toda. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15h às 23h, na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não. Você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa. Você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do Bem, Detran e Governo do RN. Show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios pra você. Venha participar e ganhar. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão ao Vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos dois convidados, né? Sobretudo de áreas importantes para o estado do Rio Grande do Norte e que trazem algumas preocupações. Áreas que começam com a letra S, né? Saúl, que é a segurança e também a situação da seca do Rio Grande do Norte. Vamos conversar hoje no primeiro bloco do Espaço Cidadão com Maerton França, que é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo do estado. Falando sobre a situação da seca, o que é que o governo está fazendo para atender as demandas mais urgentes que estão acontecendo no nosso estado. A barragem como a de Acari, por exemplo, já chegando no final praticamente nível zero e tantas outras situações que preocupam. E aí vamos conversar também no programa de hoje com o Coronel Ângelo, que é o comandante da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte. Falando sobre segurança pública, conversando sobre o policiamento em todo o Rio Grande do Norte e o programa Ronda Cidadão. Está chegando aí na sua cidade? Como é que está a situação de polícia e de segurança? Você pode interagir conosco e basta mandar a sua mensagem, interagir conosco através do Twitter ou Instagram, arroba Robson Cidadão. Também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp 99982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você interage conosco ao vivo pela TV União. Lembra você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames, cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles Bradesco Saúde, Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal. E ainda um recadinho do nosso posto Integração, que fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes em Candelária, funcionando 24 horas. Como também, 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade com a marca da Petrobras. Posto Integração afiliado agora à Rede Amigo, sempre com a opção melhor para você que quer cuidar bem do seu carro, cuidar bem do seu veículo. Antes do intervalo, último recadinho da Drogaria Saúde. A Drogaria Saúde ligou, chegou rapidinho e tem uma promoção muito interessante, inclusive a partir de dados que foram levantados no Ministério da Saúde, que mais de 30 milhões de brasileiros até então já foram diagnosticados com hipertensão. Hoje, você pode ter algo em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil inteiro que têm hipertensão, mas não sabem. Pois é, isso é grave. E a Drogaria Saúde, pensando exatamente nisso, está com a grande promoção, que é o medidor de pressão incoterme, por apenas R$ 99,90. Anote aí, R$ 99,90 o medidor de pressão incoterme. É importante para você checar, e se tiver alguma coisa fora do padrão, você procura um médico, um cardiologista, para a partir daí, tratar deste seu eventual ou possível problema. Lá na Drogaria Saúde, você pode ligar, é muito fácil, até porque é daqui e é logo ali, no 3232-3000. Drogaria Saúde, não perca tempo, não, cor lá que você vai encontrar esta e outras promoções. Vamos a um breve intervalo, e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, a Semar, o Maírton França. E em seguida, vamos conversar com o Coronel Ângelo, que é o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Até já. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. Drogaria Saúde, é logo ali, e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração, a experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas, o novo Posto Integração possui o selo verde, é mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania, troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito, novo Posto Integração, Candelária Esquina da Prudente com a integração. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odonto Sesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto, em solenidade, com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odonto Sesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes e escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Especializada em exames diversos, há cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz, seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar, é um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar, é trabalho e carinho que nasce e cresce forte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade está servida na mesa, Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração, é o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota nas mãos, Rio Grande do Norte, é Nordeste, é Nordestão. Nordesteão é amor pelo Rio Grande do Norte. Colégio Salesiano, lições para a vida toda. Você não precisa atender coisa nenhuma, você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do Bem, Detran e governo do RN. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir, de 28 de agosto a 7 de setembro, das 15h às 23h, na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Você tem 2h atrás? Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Você tem que ir? Está ligado? De volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Então, vamos neste primeiro bloco conversar com Maírton França, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado. Falar sobre os assuntos da seca e tantos outros que preocupam o Estado do Rio Grande do Norte e também possíveis soluções. E ainda no programa de hoje, o Coronel Ângelo, que conosco vai abordar o tema da segurança pública no Estado do Rio Grande do Norte. Ele é comandante da Polícia Militar do nosso Estado. Secretário Maírton França, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Secretário, eu peço que inicialmente você compartilhe a visão que você tem, como técnico e como gestor da pasta de recursos hídricos do Estado e meio ambiente, em relação à situação de seca que o Estado do Rio Grande do Norte vem enfrentando nos últimos tempos. Bobson, a gente, além de ter um dos períodos mais longos de estiagem, nos últimos 100 anos, ainda há uma perspectiva de que em 2016 a gente tenha mais um ano de seca, mais um ano de estiagem. Essa é uma perspectiva que preocupa muito o governo, preocupa muito o governador Robson, em função de que as nossas disponibilidades hídricas hoje do Estado, elas já estão no seu nível mínimo histórico. A gente está hoje com um pouco menos de 24% em média da capacidade dos reservatórios, inclusive de grandes reservatórios, como é o caso de Armando Beira Gonçalves hoje. A gente está aí, possivelmente, entrando já em nível de alerta a partir de dezembro deste ano. A ANA, juntamente com o Estado do Rio Grande do Norte... A ANA é a Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, que é quem é responsável pela gestão das águas, das águas federais. É o caso da Armando Beira Gonçalves, porque é a água do rio Piranes Açú, que começa na Paraíba e desemboca aqui no Atlântico, aqui pelos territórios do Rio Grande do Norte. Então, quem gerencia essa água, de fato, é a ANA, que estabelece essas regras. Então, a Agência Nacional das Águas, juntamente com o governo do Estado, já está discutindo aí regras também para o uso da água, até mesmo deste grande reservatório que é Armando Beira Gonçalves. Outros já estão em volume morto, a gente tem quase 40% do reservatório do Estado já em volume morto, o que é uma situação bastante preocupante. O que é o volume morto? É um nível que a água já não tem aquela qualidade adequada, que precisa de tratamentos um pouco mais profundos para o uso de abastecimento humano. Então, já é uma água, já sim, última reserva que a gente tem para utilizar para abastecimento das pessoas. Secretário, e procede a informação de que a barragem que fica em Acari, o Boqueirão, ela está... Gargalheiras. Perdão, Gargalheiras, né? Boqueirão é lá em... Boqueirão é em Parelhas. Em Parelhas, Boqueirão é em Parelhas, é tudo ali pertinho. Mas eu confundi a barragem com o local. Então, a barragem de Acari, que é o Gargalheiras, ele está já praticamente no nível zero. Exatamente, Robson, a gente está hoje com apenas 0,26% da capacidade do Marachal Dutra, que o nome conhecido é vulgarmente como Gargalheiras, né? O sul de Gargalheiras, que abastece, além de Acari, abastece também com raios novos. A expectativa que os técnicos da CAEL informaram recentemente é que a gente tem apenas alguns dias ainda de água para abastecer as pessoas a partir do Gargalheiras. Talvez não chegue a uma semana. É, isso são as perspectivas, mas a gente tem sempre aquela esperança de que há mais um pouco de tempo. A gente, amanhã mesmo, a Semar está encaminhando uma máquina, perfuratriz, para que a gente possa perfurar poços na área urbana de Acari, e assim a gente dá aí essa água de poços como uma medida paliativa para abastecimento humano na área urbana. É, realmente, assim, para quem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, muita gente já viu foto, eu já estive pessoalmente algumas vezes lá, inclusive quando o Gargalheiras estava sangrando. Uma imagem belíssima, uma coisa fantástica, promovida pela própria natureza, e quando a gente se depara com a situação como está agora, já chegando no piso praticamente, nos níveis zero, é algo realmente estarrecedor que dá uma dimensão de como é que está sendo o problema da seca no estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente, a gente lamenta tudo isso, né? E eu peço que você compartilhe um pouco com os nossos telespectadores um pouco do que está sendo feito. Você falou da perfuração de poços, né? Que outras ações estão sendo feitas, e se a própria perfuração de poços está resolvendo o problema, pelo menos emergencialmente. Olha, infelizmente, a gente não tem muitos recursos a recorrer, já que houve tanta falta de planejamento pelo estado em outros momentos. A gente, os recursos que nós temos são aqueles de sempre, como a perfuração de poços, e uma coisa que temos feito agora são esses poços nas zonas urbanas. Geralmente, esses poços são instalados com cisternas ou caixas d'água, para que a população possa aí ter acesso a essa água. A outra questão, uma outra ação que a gente vem tomando desde fevereiro, é cobrando do Ministério da Integração que os recursos para a operação carro-pipa, eles se expandam, eles aumentam. De fato, a gente precisa de mais carros-pipa, a gente precisa de mais apoio, porque na hora do aperreio, na hora realmente do aperreio mesmo, com o Seca Robson, o carro-pipa é quem vem, de fato, trazer aquele alento naquele momento. Só para você ter uma ideia, o rio Piranhas Assu, ali na cidade de Jardim de Piranhas, nós temos a captação da Caerne, essa captação da Caerne, pela doutora Manoel Torres, é quem leva a água a Caicó, a São Fernando, Timbaô dos Batistas e o próprio Jardim de Piranhas. Hoje, a gente está, não está sendo possível captar naquele momento. Então, juntamente com a Agência Nacional de Águas e com o estado da Paraíba, nós negociamos a abertura do outro reservatório, que fica do rio Piancó, que chega até o Piranhas Assu, Jardim de Piranhas, que é o reservatório de Mãe d'Água, que é um reservatório, digamos, só para casos de emergência, como é o caso que estamos vivendo hoje. Então, hoje, Caicó, cerca de 70% da cidade está sendo abastecida com carros-pipa. Com a outra parte, ainda com reservatório de ITANS, apesar de que ITANS, Robson, também a gente tem menos de 8% apenas da capacidade desse reservatório, que é um grande reservatório. Então, uma ação que a gente está tomando agora de curtíssimo prazo é trazer um plano de trabalho que está sendo feito pela SEMAR e pela Caerne, que a gente vai tentar aí trazer recursos do Ministério da Integração para ampliar a operação carro-pipa. Então, é uma situação difícil, porque até mesmo o governo federal hoje está com dificuldades financeiras, a gente tem dificuldade de acessar esses recursos. Até para o carro-pipa está difícil? Até para o carro-pipa mesmo está difícil. Para vocês terem uma ideia, a Caerne criou agora em Florânia, a partir da doutora do Médio Oeste, que capta de Armando Ribeiro Gonçalves, criou um ponto de captação extra para que a população de Corrais Novos e Jacari não pague tão caro pela água de carro-pipa. Então, só para você ter uma ideia, Robson, a carro-pipa chegou aí a Macaíba, via até Macaíba, para captar água para Corrais Novos. Então, chegando de Florânia, a água, o percurso é menor, a água chega a um preço menor para a população daquelas cidades. Infelizmente, o que nós temos hoje para curto prazo, não curtíssimo prazo, mas curto prazo, é uma doutora de engate rápido, que está sendo executada com recursos do Ministério da Integração pelo DENOX, pelo Departamento Nacional de Obras de Convivência com a Seca. Essa doutora, ela capta de Armando Ribeiro Gonçalves, são 72 quilômetros até Gargalheiras, no ponto de captação da Caerne. Então, ali a gente vai ter aí um paliativo, não resolve, não soluciona, definitivamente o problema da segurança hídrica do Ceridói, dessa região do Ceridói Oriental, por causa especificamente que a água não é em grandes quantidades, até porque é uma doutora provisória. Estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado, Maíston França. Você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pode interagir conosco, mandando a sua pergunta por mensagem de texto ou pelo WhatsApp do 999-8279-16. Está chegando pergunta aqui, secretário de vários municípios do Rio Grande do Norte, preocupados, inclusive, com a situação de seca, que é o assunto que estamos falando. A pergunta aqui do Leonardo Lima, que está nos acompanhando em Açú, ele pergunta sobre a situação do Vale do Açú, especialmente da propriedade do Açú, se vai passar também por esse problema de falta d'água. De fato, a gente tem aí uma previsão. Hoje, a Armando Beira Gonçalves está liberando 8 metros cúbicos por segundo, sendo que 0,9 vai para o canal do Pataxó, que abastece a doutora de Sertão Central, Cabo G, vai até Riachuelo, e a doutora de Jerônimo Rosado, que vai para Mossoró. Açú não corre perigo de desabastecimento. Mesmo dividindo essa água da Armando Beira Gonçalves com Mossoró e com a região do Cabo G. Na verdade, a Armando Beira Gonçalves é um reservatório que tem capacidade para 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos de água, que em litros, Robson, daria 2 trilhões e 400 bilhões de litros de água. Hoje, a gente está com muito pouco. A gente está com em torno de 600 milhões de metros cúbicos. 2 trilhões, qual barragem? 2 trilhões e 400 bilhões, a Armando Beira Gonçalves. Não seria 2,4 bilhões de metros cúbicos? 2 bilhões de metros cúbicos ou 2,4 trilhões de litros. Ah, de litros, sim. Litros que é para o ouvinte entender um pouco melhor. Essa é a terceira maior barragem do Nordeste e ela já está em situação bastante complicada. Leonardo tem razão de se preocupar, mas não tanto com a questão do abastecimento humano, porque é prioridade da política de gestão de recursos hídricos. Pergunta do Antônio Ferreira de Caicó. Existe solução definitiva para a cidade de Caicó que não seja carro-pipa? Existe sim, só que infelizmente ela deveria ter sido planejada antes e a gente não vai ficar nesse do deveria ser ou do poderia ter sido feito. Olhando o retrovisor. A gente vai estar fazendo agora daqui para frente. Nós temos já concebido um projeto para a doutora, para o sistema doutor do Seridó como um todo. 18 municípios que serão abastecidos a partir de águas da barragem de Oiticica. Nós temos uma previsão hoje que a Oiticica ficará pronta em dezembro de 2016, que é quando vai chegar, chegarão as águas do Rio de São Francisco pela integração que está sendo concluída exatamente em dezembro. Então a gente está aí com essa perspectiva, esperamos que tudo dê certo, mas também é bom deixar muito claro aqui para o telespectador que infelizmente o andamento da obra, o ritmo da obra e o dia de conclusão da Oiticica depende de repassos financeiros. Que foi exatamente a pergunta do Manuel Souza, que está nos acompanhando no Tirol. Se as obras da barragem de Oiticica estão paradas, se não já poderia estar servindo de alguma maneira. Não, elas não estão paradas. Elas estão em ritmo mais lento em função dos repassos financeiros, que estão também lentos. A gente precisaria de um repasse em torno de 10 milhões e meio mensais. Estamos recebendo bem menos do que é preciso. No mês passado recebemos 7 milhões. Esse mês ainda não recebemos nenhum repasse, mas é uma perspectiva de chegar a 4 milhões de reais para esse mês. Só para você entender o tamanho da obra, é uma obra que hoje está alçada, sem os reajustes, em 311 milhões de reais. E aí eu tenho uma área de 11 mil hectares de inundação, cerca de 4 mil pessoas. A gente está negociando para desapropriação dessas áreas. Tem que construir uma nova cidadezinha, que é o distrito de Barra de Santana, mas a obra não está parada. A gente precisa realmente rever o cronograma para saber se o Ministério vai conseguir manter os repasses ao ponto a gente concluir a obra em dezembro de 2016. A pergunta aqui do Arthur Souza, que está nos acompanhando em Apudi. Ele gostaria de saber, na região do Apudi, como é que se encontra a situação de água? Algum risco de faltar? A cidade do Apudi não corre risco nenhum com relação a isso. Agora, como todas as cidades do Rio Grande do Norte, até mesmo algumas... Até eu acrescento o projeto de irrigação do Vale do Apudi. É um dos projetos que, inclusive, o Ministério tem mantido os repasses. Mês passado foram repassados um milhão de reais. Mas não é uma das prioridades do Ministério da Integração. Principalmente em função do momento que vivemos, que é o momento de emergência, de estiagem. O El Ninho, inclusive, está lá e há uma perspectiva ainda não muito positiva. Ouvi ontem o Gilmar Bistrou falando. E, graças a Deus, Gilmar espera até outubro que o El Ninho se dissolva. E, se por acaso o El Ninho se dissipar, a gente terá aí chuvas em 2016. Mas Apudi não corre risco à cidade e as zonas rurais, realmente, como todo o Estado do Rio Grande do Norte, temos muitos problemas de abastecimento de água nas comunidades rurais. E a gente tenta solucionar pontualmente os problemas das zonas rurais, das comunidades rurais, e assentamentos e outras comunidades, com a perfuração de poços e a instalação de sistemas alternativos de abastecimento pelo programa Água Doce e pelo programa Água para Todos, que a gente executa aqui no Estado. Essas perfurações de poços, elas estão acontecendo de maneira rápida? Já perfura, já instala e já começa a atender a população? Em Robson, nós temos duas maneiras de instalar os poços. Uma que a própria SEMAR instala. A gente tem aí 42 cidades dentro das prioridades do próprio Estado. Dentro dessas 42 cidades, a gente pretende instalar até três poços para cada uma. A outra maneira é como a gente tem feito em parceria com prefeituras, em parceria também com associações, com comunitários, com políticos, com deputados, e também com prefeitos e também, até mesmo às vezes, até vereadores. A gente perfura poços em determinadas comunidades e eles próprios instalam nessa parceria entre o governo e essas instituições que eu falei. O governo tem o compromisso de instalar, entra com o sujo da perfuração e as instituições ou esses políticos, por exemplo, eles acabam assumindo o compromisso financeiro de instalar o fluxo. Fazer a instalação. Fazer a instalação. Ou bota uma máquina ou um catavento. Tem funcionado, secretário? Tem funcionado, sim. Graças a Deus tem funcionado bem. A gente amanhã, como eu falei, vai estar com a máquina em Acari. E o prefeito Isaías se comprometeu em instalar os 10 postos que a gente vai furar na zona urbana de Acari. Isso aconteceu em Alexandria, em São Miguel, isso aconteceu em Água Nova, em Marcelino Vieira, isso aconteceu em muitas cidades, em Assu, isso aconteceu em várias cidades aqui do Rio Grande do Norte. E a gente espera que essas parcerias só aumentem, né? Porque, de fato, o problema da seca, o problema da emergência é um problema que nós temos que resolver juntos. Não adianta cobrar só do governo do estado ou só da prefeitura, mas todos nós juntos a gente tem que encontrar uma solução. Temos aqui a participação da dona Maria do Carmo, que está em Santa Cruz. Ela gostaria de saber como é que está, você falou agora de currar, não, mas ela quer saber na cidade de Santa Cruz, se há algum risco, como é que está a situação, o problema da emergência. Não há, a Santa Cruz não está dentro das cidades com nível crítico, graças a Deus, né? Pois é, uma notícia boa aqui. Quando aparece uma cidade que não está em nível crítico, a gente fica feliz, né? É verdade. Mas a gente está em alerta, a gente está sempre acompanhando a situação. A CAERN, que é responsável pelo abastecimento de praticamente todos os municípios, alguns não são a CAERN, são sistemas autônomos que as próprias prefeituras mantêm, mas a CAERN nos mantém sempre atualizados sobre a situação de abastecimento de cada cidade para que a SEMAR possa agir na hora que o recurso hídrico estiver para faltar. Um assunto que a gente pode falar também é sobre a situação da região Agreste e da própria Grande Natal. Mas eu quero lembrar a você que estamos conversando com o secretário Maerton França, que cuida da pasta de meio ambiente e recursos hídricos do governo do Estado, falando sobre assuntos de secas e tantas outras áreas de atuação. E também, daqui a pouquinho, vamos entrevistar o Coronel Ângelo, que é o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, falando sobre segurança pública em nosso Estado. E você também vai poder participar ao vivo conosco no Espaço Cidadão. Então, secretário Maerton França, com relação a esta área da região Agreste e do Rio Grande do Norte e a Grande Natal? Não há possibilidades de desabastecimento. A Agreste hoje é servida, boa parte do Agreste, pela doutora Monsenhor Expedito. Ela capta aqui da Lagoa do Bom Fim e outros dez poços foram perfurados lá na região de Boa Cica. Talvez por isso não tenha surgido pergunta nessa área aqui. Talvez por isso, graças a Deus, nessa região a gente tem. É uma outra cidade que vai ter problema, mas não a curto prazo, mas a médio prazo. Então, é bom a gente tomar cuidado. A CARN tem feito todo o monitoramento adequado. Inclusive, a CARN tem trabalhado muito bem. Não é porque essas áreas não estão com perspectiva de falta de água que a pessoa vai abusar da utilização. Ao contrário. Tem que lembrar que a água é um recurso finito, a água é um recurso escasso. Não. A água, principalmente, é um recurso caro. Ele é caro porque ele depende de uma infraestrutura. Essa infraestrutura hídrica, ela custa muito caro ao Estado. Portanto, são impostos que nós pagamos, que o Estado arrecada e que reverte isso em adutoras, em barragens, em açudes e outras obras de infraestrutura. E é importante que a população dê muito valor à água. Não lavar carro, não lavar calçado. Isso é o mínimo. A gente já fala disso há muito tempo. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado e lembrar que não é que a água seja finita, é que a água seja cara. Ela é a cara porque, na hora que a gente precisa ter uma ideia do Estado do Rio Grande do Norte, a gente ainda usa água tratada no banheiro porque nós não temos ainda uma arquitetura, uma engenharia que faça, por exemplo, a implantação de sistemas duplos, hidráulicos e também a questão do reuso. O Estado do Rio Grande do Norte não tem ainda um plano estadual de reuso de água. O governador Robson nos colocou essa missão, está no nosso plano de metas. A gente precisa criar esse plano, discutir com a sociedade do Rio Grande do Norte, quebrar esse entrave cultural de que a água de reuso é uma água de baixa qualidade. Só para vocês terem uma ideia, Robson, e telespectadores, o Estado de Israel, o país de Israel, usa a água três vezes, só descarta depois de três vezes usada a água. Ou seja, a gente pode usar a água muitas vezes se nós tivermos sistemas de reuso de água adequados. Essa é uma política que a gente pretende deixar totalmente esquematizada, inclusive dentro do plano estadual de recursos hídricos, que vai começar a ser reavisto, também uma meta colocada, um desafio colocado pelo governador Robson para a Semar. Dentro da política de recursos hídricos vai estar, certamente, além do reuso de água, outras políticas inovadoras também. A pergunta do Dionísio, que está em pau dos festos, ele gostaria de saber a cidade dele e região. Vou falar do Alto Oeste, na verdade. Você falou que Mossoró não corre o risco, porque tem da Armando Ribeiro. Mas, por exemplo, aquela área lá de pau dos ferros. Olha, a área de pau dos ferros é a área que mais nos preocupa, certo? Que mais nos preocupa. Que mais nos preocupa. Dos dez municípios que estão em colapso, Robson, hoje... Mesmo do que a situação de Acarê, que está a zero já. Olha, para você ter uma ideia, o Seridó só tem um município em colapso. O Alto Oeste tem nove municípios que estão em colapso de abastecimento. Paraná, Pilon, João Dias, São Miguel e outras cidades. A solução é perfuração de poços na emergência? Em São Miguel, a gente perfurou vários postos, deram boa vazão, certo? Esses postos estão sendo aduzidos para a cidade. Em pau dos ferros, tem uma máquina, neste momento, da Semar, parceria com o prefeito Fabrício Torquato. Nessa parceria com a prefeitura de pau dos ferros, a gente tem conseguido aí e vai conseguir prestar um apoio nesse momento difícil que a cidade de pau dos ferros está passando. A própria secretária de saúde lá de pau dos ferros, a doutora Patrícia Leite, já me falou que os casos de saúde relacionados a problemas com o uso de água inadequada ou de qualidade menor, já começam a aumentar na cidade de pau dos ferros. Então, você observa que a falta de água, a água em qualidade inferior, ela vai funcionando como se fosse um dominó, uma bola de neve e a gente não tem só... Trazendo vários outros problemas. Não é só o gado que morre, mas também a própria pessoa humana que já está sendo atingida. Também. A gente tem vários problemas. A queda do PIB do Grado Norte, ela pode também ser, caso aconteça no ano que vem, ela pode ser atribuída à crise hídrica. Por quê? Porque várias atividades, como a irrigação, por exemplo, elas vão ser proibidas. Só para você ter uma ideia, já existem aí cerca de 10 quilômetros ao longo do Piranhas e a Sul, ali no Ceridó, entre Jardim de Piranhas e Jucurutu, que já é proibido pela ANA, pelo governo do Estado, pelo governo da Paraíba, já é proibida a irrigação. Isso faz com que as pessoas entrem em dificuldade de várias maneiras diferentes. Aí você tem uma queda de renda, você tem uma queda do consumo, a economia esfria, você tem uma queda de comendas do comércio e assim você tem... Um problema leva a outro, não é? Exatamente. Secretário, para finalizar, com relação à região do Mato Grande, do Rio Grande do Norte, João Câmara, companhia, Ceará Mirim, lá para frente do Vale. João Câmara, Ceará Mirim, a gente tem... Também não estamos com problemas ainda em vista, assim, de curtíssimo, de curto prazo, para abastecimento naquela região, mas a gente tem também atuado nessa região. Você tem uma ideia, em João Câmara, a gente já inauguramos um destalinizador no poço, numa comunidade de assentamento de Maria da Paz. Inclusive, Robson, foi o primeiro destalinizador movido a energia solar, aqui do programa Água Doce. Ele foi inaugurado lá em Maria da Paz, programa belíssimo, a água sai completamente potável. Então, são as comunidades que a gente tem tentado atender. Um outro assentamento, também chamado Vivará, também em João Câmara, recebeu o destalinizador e já está funcionando. Então, a gente tem trabalhado com isso. O programa Água Doce, Robson, em locais e comunidades que já existe o poço e que a água é salobra, a gente instala o destalinizador e oferece água potável para aquela população. Então, só em João Câmara foram dois destalinizadores, e a gente está em Riachoeiro, também teve mais um agora recentemente, lá em Patativa da Saré. Quero agradecer a participação neste primeiro bloco do Espaço Cidadão do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Maíriton França. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Boa noite. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o Coronel Ângelo, comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e vamos falar sobre o assunto da segurança pública em todo o nosso Estado do Portuguar. Até já. Vem ver o que o Brasil tem para mostrar Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir de 28 de agosto a 7 de setembro, das 15h às 23h, na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não. Você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa. Você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do Ben Detran e governo do RN. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Para ser feliz tem que ter um bom lugar para crescer. Bom mesmo é ser Salesiano e ser o seu melhor. A cada dia... Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento. Agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aperto 24 horas. O novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax. Novo Diesel S50. Borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária Esquina da Prudente com a integração. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Natal, está proporcionando aos moradores da Cidade da Esperança o acesso aos serviços gratuitos das unidades móveis Odonto Sesc, Informática e Gestão Senac. A instalação das unidades aconteceu no final de agosto em solenidade, com a presença do presidente Marcelo Queiroz e do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além disso, serviços nas áreas de saúde, beleza e cultura foram disponibilizados durante o dia na Praça da Matriz, onde as unidades estão estacionadas. A Odonto Sesc deve atender 400 moradores, além de prestar orientação em saúde bucal a cerca de 1.500 estudantes e escolas públicas. Já o Senac vai capacitar 60 pessoas em cursos de operador de computador e Excel avançado. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar É trabalho e carinho que nasce e cresce forte Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte É grande essa terra de muitas riquezas É grande a história, é tanta beleza A felicidade tá servida na mesa Rio Grande do Norte, lindo por natureza É arte, é cultura, é povo de bom coração É o valor que a terra da gente tira desse chão Rio Grande do Norte, talento que brota nas mãos Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos Clínica de Olhos Santa Beatriz, seus olhos como você nunca viu Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão Vamos agora falar sobre segurança pública com o Coronel Ângelo, comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte Boa noite Coronel, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão Muito boa noite Robson, boa noite aos telespectadores da TV União Prazer dele conosco, primeiramente quero lhe agradecer aqui, eu recebi o livro que é a História do Hospital Coronel Pedro Germano Que é um livro de autoria aqui do próprio Coronel Ângelo, que é conhecido como o Hospital da Polícia, não é isso? Exatamente O que você poderia destacar dessa história aqui, Coronel? Antes da gente entrar no assunto da segurança, o que é que mais marca a história desse hospital? Bom, ao longo dos 52 anos hoje, né? 52 anos hoje? Ah, hoje mesmo? Não, na atualidade Sim, na atualidade O hospital conta com 52 anos, o Jubileu de Ouro foi comemorado no ano de 2013, na ocasião a gente publicou, lançou esse livro Então, é marcado por alguns pioneirismos, como por exemplo, a primeira cirurgia com abertura de tórax cardíaca no Estado do Rio Grande do Norte Foi realizada no Hospital da Polícia Militar Por coincidência, o atual secretário de Saúde, Dr. Ricardo Lagreca, foi um, dois operadores, juntamente com o Coronel Pedro Germano Olha só Então, a equipe que acompanhou 24 horas por dia, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, quando esteve aqui em 1991, era do Hospital da Polícia Militar Então, teve mais alguns fatos inéditos atrelados ao nosso hospital Muito bacana, agradeço, vou dar uma lida aqui nesse livro, sem dúvida, deve ter muita coisa interessante para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do nosso Rio Grande do Norte Que passa também, né, tanta gente acabou passando por ali no Hospital da Polícia Coronel Ângelo, vamos falar um pouquinho sobre a situação de segurança pública do nosso Rio Grande do Norte Eu peço que, inicialmente, o senhor compartilhe a visão que o senhor tem, de maneira geral, em relação à atual situação de segurança do Rio Grande do Norte Bem, como você bem disse, segurança pública, muita gente pensa que é apenas serviço ou atividade ou responsabilidade de polícia Nós temos, constitucionalmente, cinco polícias, né, dentre elas a nossa, que é a polícia militar Mas, não é só trabalho de polícia, para você viver numa sociedade mais segura, mais justa, independe só de trabalho de polícia É uma verdadeira cadeia de mecanismos públicos, da força do poder público do Estado, como também da própria sociedade Aí envolve a sociedade civil organizada, envolve igreja, envolve, enfim, muitos braços E nós estamos muito aquém ainda, não só no Rio Grande do Norte, como em todos os estados do Brasil De um momento salutar de segurança pública, devido a vários fatores Mas, digo sem medo de errar, que do começo do ano para cá, nós já evoluímos muito Precisamos atingir melhores coeficientes, melhores índices Porém, já houve muitas melhoras significativas do começo do ano para cá E continuamos com o nosso trabalho de outurno Os nossos policiais militares são verdadeiros heróis Eles enfrentam muitas dificuldades, mas têm vocação para isso E com o apoio que nós estamos tendo, governamental, com vistas a melhorar Não chegamos ainda ao melhor momento, mas já melhoramos muito do começo do ano para cá Então, com esse trabalho gradativo, esperamos alcançar melhores resultados doravante Coronel Ângelo, e quando nós pensamos, antes de chegarmos aqui, capital, grande natal Mas vamos do interior para cá Quando a gente pensa na segurança, por exemplo, da região do Alto Oeste, do estado do Rio Grande do Norte Nos lugares mais próximos às nossas fronteiras Como é que está sendo o trabalho da Polícia Militar? A presença, a própria presença da Polícia Militar Muito bem, uma das maiores dificuldades é com relação à quantidade, quantitativo policial militar Veja que nós estamos há muitos anos sem concurso E todo dia, basicamente todos os dias, exceto os dias não úteis, nós temos baixas de policiais Gente que se aposenta E isso tanto da capital quanto do interior do estado Faz um bom tempo que não existe recompletamento de efetivo Consequentemente, nós sofremos com isso Entretanto, de acordo com as estratégias de gestão Com policiamento motorizado, que consegue ter alcance de uma cidade para outra Se tenta, na atualidade, suprimir essa deficiência Como também com pagamento de hora extra, que a gente chama de diário operacional Que é uma forma de locupletar essa carência de efetivo Então, a gente sabe perfeitamente que muitas cidades, principalmente as menores do interior Sofrem com deficiência de efetivo E isso aí a gente só vai corrigir quando o estado abrir concurso público E a gente conseguir recompletar, de certa forma, o efetivo Mas, por enquanto, a gente está resolvendo com operações pontuais nessas cidades E aí vem justamente a pergunta, linkando com o que o coronel acabou de falar Como é que fica a situação, por exemplo, daqueles 824 que fazem movimento Para tentarem ser incorporados dentro do processo No que é que ficou isso? E se a perspectiva, de fato, de algum concurso Ou de algo que venha incrementar os quadros da polícia militar Nós podemos garantir que no próximo ano haverá concurso Provavelmente para oficiais também Mas para praças é praticamente certo Isso já foi sinalizado pelo governo do estado Com relação aos 824 candidatos É uma questão que está judicializada Existe uma determinação do Tribunal de Justiça Recentemente de suspender o andamento da penúltima fase do concurso Que é a última fase do concurso Que é a realização do curso de formação, propriamente dito E nós estamos aguardando o posicionamento do Poder Judiciário Mas por enquanto está suspenso o andamento dessa etapa Existe alguma recomendação do Ministério Público favorável ou contrária? Pelo que nós sabemos, foi o Ministério Público que ajuizou essa ação No sentido de proibir a contratação Porque o concurso já teria expirado desde 2010 Então são muitas situações que a gente é apenas um executor O que vier determinado pelo Poder Judiciário A gente vai cumprir sem nenhum problema Uma coisa que eu quero deixar bem claro É que a Polícia Militar tem o maior interesse Em admitir novos policiais Contanto que seja tudo dentro da legalidade Cumprindo ordem judicial Enfim, nós estamos prontos Inclusive planejamento Já existe planejamento para o curso de formação Que tem a duração de quase um ano São quase 300 dias úteis Mas tudo isso está planejado Inclusive com a possibilidade de ser realizado No interior do Estado também Decentralizadamente Coronel Ângelo E com relação ao policiamento da própria cidade do Natal E da Grande Natal O que é que a Polícia Militar tem feito Para combater? Que aqui me parece que deve ser área Onde há o maior índice de criminalidade Nós sabemos que ainda existem Todos os dias se registram Lamentavelmente, isso não é só aqui Nós estamos vivendo um problema muito sério Ao nível do Brasil Mas também, qualquer um pode ser testemunha Que desde o começo do ano O comando de policiamento metropolitano Que cuida de toda essa região metropolitana de Natal Incansavelmente realiza operações Nunca se prendeu tanta gente Nunca se desarticulou tantas quadrilhas Infelizmente o crime é uma coisa fantástica Nos dias de hoje Continuamos com inúmeras operações Dioturnamente Em todos os recantos da cidade Mas ainda não é o suficiente Para inibir 100% Mas podem ter certeza Que a gente está presente Nas ruas 24 horas por dia Perguntou o Coronel Ângelo Uma pergunta mais de curiosidade Pela sua experiência O que é que leva uma pessoa Ou um ser humano A envolver-se com a própria criminalidade? É a sensação de impunidade que o país tem? É uma questão de índole própria? É um desespero do precisar roubar? É uma dependência química? O que é que leva de fato A esse tipo de envolvimento com a marginalidade? Eu acredito que a sua pergunta Você mesmo respondeu Acredito e tenho certeza Que é uma gama de fatores envolvidos Então, de toda sorte possível Um deles hoje, muito É a falta de princípios Nós estamos tendo problemas sérios De sociedade, né? De educação E, enfim De consumo de drogas De falta de apego a Deus Acho que a religiosidade É muito importante Em todo esse processo De sensação de impunidade Tenho certeza Que nossas leis São muito brandas São muito frágeis Tudo isso Se avoluma E cria Toda essa situação Que nós estamos vivendo Então, não é um problema só Não é só Ineficácia De polícia A segurança pública Se lida com todos Os segmentos Praticamente Do Estado Como instituição E se falhar Alguns deles Como educação Como a própria saúde pública Reflete diretamente Em segurança pública Coronel Ângelo O programa Ronda Cidadão Que está sendo implantado Pelo governo do Estado Ele tem tido Eficácia Nas suas ações Essa forma De abordagem Da política Da polícia Não tenho dúvidas É fato Que o programa Recente Recém-implantado Do Ronda Cidadão Já está produzindo Seus efeitos positivos Isso é inegável Só não vê Quem não quer Agora Se esperar Que do dia para a noite No prazo de 30 De 60 De 90 dias Se resolva Todos os problemas É um engano Sem tamanho Mas vejam só O programa Não é só Com a polícia militar Ele envolve Praticamente Todos os braços Assistenciais Do Estado Esporte Cultura Lazer Segurança Saúde É uma ação integrada Integrada Até porque Quando o Estado Não ocupa O crime organizado Toma conta Chega Então Devagarzinho Nós vamos fazer Avaliações Tanto junto Ao público interno Quanto ao cidadão De 60 em 60 De 30 em 30 dias E os resultados Já estão aí Muito bons Falta Se chegar Muitos Objetivos A se alcançar Mas já Deu resultados Positivos Sim Coronel Angelo E com relação A expansão Desse programa Porque foi Inaugurado Digamos assim Um núcleo No bairro De Manluísia Por exemplo Os outros bairros De Natal Como as outras cidades Do Rio Grande do Norte Podem estar pensando Nesse momento E aí Quando é que vai chegar Na minha cidade Quando é que vai chegar No meu bairro Na verdade É um programa Que atingirá A todo mundo Ou será localizado Por bairro Por região Ou por Como é que vai ser A definição Desse programa A distribuição O projeto completo É em todo o estado Do Rio Grande do Norte Agora Nós temos exemplos Nos vizinhos estados Ceará Pernambuco Bahia Não se consegue Ninguém Fazer Implantar Implementar Em todo o estado Do dia para a noite Então Foi eleito um local Com o projeto piloto O bairro de Manluísia Incluindo ali Quatro setores E em breve Será estendido Aqui para o vizinho Município De Parnamirim E a tendência De acordo Com o andamento Do progresso Natural Do governo Do avanço Do tempo Até porque Há uma deficiência De número de policiais De número de policiais De outros meios Não se pode Seria impossível Se articular Em todo o estado Ou em toda a capital Do estado De uma vez só Nenhum estado faz isso De uma vez só Rio de Janeiro Como a gente vê As UPPs Foram periódicas Num determinado mês Se ativava Num morro Num bairro daquele Numa comunidade Depois ia se estendendo Então Nós estamos com Menos de 60 dias Já tivemos Excelentes resultados De diminuição De assistencialismo Porque O trabalho Da polícia militar Não é só Repressivo Reativo E sim Também Preventivo Junto com Outras Repartições Do estado Outras secretarias Coronel Angelo E com relação A uma ação Da necessidade Da própria polícia militar Com essa baixa De efetivo Tem duas situações Que podem Resolver um pouquinho Desse problema Que é A situação Da retomada Do próprio quadro Da polícia militar Que está espalhado Por tantos órgãos públicos Já houve um decreto Do governador Se não me engano Decreto Uma portaria Não sei bem o termo Para que retornassem Ao serviço Da polícia militar E também Até no Ciospe Se fala por exemplo No atendimento Ao telefone Daquele 190 Tem policiais militares Que poderiam estar Nas ruas Está havendo Remanejamento Está funcionando Esse tipo de coisa Para que esse policial Volte a atuar E defender o cidadão Muito bem O documento O ato Correto Realmente foi um decreto Do poder executivo Veja bem Existem algumas estratégias Sendo estudadas E provavelmente Serão postas Em prática Com vistas A se conquistar Maior Ou melhor Número de efetivos Número de policiais Um deles Por exemplo Aproveitar Policiais militares Recém transferidos Para a reserva remunerada Que detém ainda Um vigor físico Uma idade Não muito elevada E colocar Esse pessoal Na atividade Meio Desempenhando Atividade Meio E o pessoal Que está hoje Nessa atividade Meio Ser alocado Na rua Na atividade Fim Então isso é um projeto Isso com custo Para cada instituição A assembleia Paga o dele O tribunal de justiça Paga os seus policiais O tribunal de contas Paga os seus policiais Seria nessa lógica? Não Essa estratégia Que eu estou dizendo Já é uma outra É o policial militar Recém transferido Para a reserva Se aposentado Digamos Com 53 55 anos de idade Que ainda Tem plenas condições De trabalho Ele vem para o serviço ativo E vai ocupar o lugar Que um do serviço ativo Está ocupando Na atividade Meio Na atividade Burocrática E esse homem Da atividade Burocrática Vai para a atividade Fim Vai para o front Vai para a rua Está certo? Sim, sim, sim Então é uma forma Nós não vamos contratar Vamos readmitir Por tempo certo A legislação permite E teremos aí Um implemento De policiamento Na rua Na ordem talvez De 10% 5% Não tem ainda Esse índice Isso é uma Das estratégias A outra foi O recolhimento De parte De policiais Que estão À disposição Que estavam À disposição Isso aí já foi Acertado Acordado Entre os chefes Dos poderes Executivo Legislativo Judiciário E esse pessoal Já inclusive Foi distribuído Pessoal que foi Devolvido Os demais Que exercem função Que tem a ver Com segurança pública Ou com instrução Com alguma coisa Criminal Vão continuar Sendo À disposição Desses órgãos Desses poderes Mas Nós estamos Conseguindo Recuperar Discreto Mais alguns Policiais Militários Recentemente Nós reforçamos A área Do primeiro Batalhão Que é onde Está funcionando A ISP4 Que é o Ronda Cidadã Em Mãe Luísa Mandamos também Um pequeno Número para Macaíba E outro para Parnamirim Para o terceiro Batalhão Que é onde vai Ser ativado O segundo Ponto Segundo A segunda Investida Do Ronda Cidadã Coronel Ângelo Existem Algumas ações Que estão Programadas Para acontecer Ainda esse ano Por parte Da Polícia Militar Que você possa Compartilhar Com o nosso Telespectador Nós Temos Operações Pontuais Alguns Eventos Programados Que é uma Espécie de Calendário Que a gente Tem como Carnatal Agora Semana da Pátria Que sempre Tem movimentações De ordem Sindical E tal E também Alguma operação Planejada No interior Do estado Nós estamos Fazendo esse planejamento Para daqui Até o final do ano Colocar em prática Em algumas cidades Que estão Apresentando Índices Mais elevados De criminalidade Como também De ordem Administrativa Teremos um avanço Muito grande Que nós estamos Informatizando A nossa corporação Através de uma parceria Com a vizinha Polícia Militar Da Paraíba Já estamos Celebrando um convênio De cooperação E vamos Informatizar Isso será um avanço Muito grande Porque a gente Vai dispensar Policiais militares Que trabalham Em atividades Meio Atividades administrativas Para serem empregadas Na rua Por onde entra A droga Que chega ao Rio Grande do Norte? Nós temos Limites São muitas portas E divisas Enormes Como o Brasil Também tem uma fronteira A perder de vista No nosso caso Seria o que? Vem Paraíba? Vem Fortaleza? Vem por onde? Vem por mar Vem por terra E acredito também Que por ar Pelas três portas Essas portas de entrada E as nossas divisas São muito grandes Nós não temos condições Hoje De efetivo Para cobrir Todas as Entradas Do estado do Rio Grande do Norte As principais As oficiais E as vicinais Nós temos Seriam aproximadamente Quantas entradas? De cabeça assim Eu não tenho Mas é Humanamente impossível Com o pessoal Que a gente tem A quantidade de policial Que tem Agora Até bem pouco tempo Nós tínhamos uma operação Chamada divisa segura Estamos Regimentando meios Para reativá-la Que é Operação com viaturas Móvel E faz em um lugar Desarticula Faz em outro E tal Com isso Temos Possibilidade De parceria Com a Polícia Rodoviária Federal Onde existe BR Rodovia Federal Muito bem Quero agradecer A participação Do Coronel Ângelo Comandante da Polícia Militar Do Estado do Rio Grande do Norte No nosso programa Espaço Cidadão Seja sempre bem-vindo Eu quero por último Aqui deixar um registro Fazer um agradecimento especial A todos os meus companheiros Colegas Policiais Militares Que diuturnamente Dão o seu próprio sangue Em prol da sociedade Em especial Ao soldado Eduardo Que ontem Arriscando a sua própria vida Em hora de folga Evitou um assalto Lá no conjunto Nova Natal Mas graças a Deus Está bem Sofreu um tiro na mão E nós vamos conversar Em breve Sobre essa atitude Exemplar dele Muito bom E parabéns Aí realmente Aos bravos Policiais Militares Que estão Em todo o Rio Grande do Norte Defendendo a casa De nós E as suas próprias famílias Ficamos por aqui Com o Espaço Cidadão Desta noite Agradeço a sua audiência A sua participação Um grande abraço E até a próxima segunda-feira Se Deus quiser De volta com mais No programa Espaço Cidadão Ao vivo E com a sua participação Show de prêmios Nordestão Todo mês tem prêmios Pra você Venha participar E ganhar Tchau 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 Tchau